Vamos ler a Bíblia Sagrada lá no livro de Gênesis para terminar essa palavra. E se Deus nos permitir, a partir de terça-feira que vem, sequenciarmos outro assunto em nome de Jesus. O capítulo é o de número 26. Para efeito de compreensão contextual, eu vou ler a partir do 14. Versículo 13. Eu pulei a palavra inveja, não pulei? Não, pulei, não li. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerara, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os havia entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam o poço, e era de água nascente. Mas os pastores de Gerara contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Isaac, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por este não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu o Senhor lugar e prosperaremos na terra. Dali Isaac vai a Berceba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Senhor nosso Deus, nós pedimos a tua graça e a tua compreensão sobre esta palavra. Fala com todos nós. Faz isto em nome de Jesus. Eu quero aqui trazer algumas palavras. É quando a bênção de Deus traz as suas crises. Veja o que eu estou falando aqui hoje. Quando a bênção de Deus traz as suas crises. E é interessante nós fazermos um elo scripturístico com outro texto, um provérbios. Mas fazermos uma compreensão antitética do mesmo, porque lá a própria Bíblia vai dizer que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Sobretudo nós precisamos compreender que nem todas as pessoas que estão do nosso lado estão preparadas para ver a bênção de Deus na nossa vida. Eu vou repetir esse conceito. Nem todas as pessoas que estão do nosso lado estão preparadas emocionalmente para vermos a bênção de Deus, para ver a bênção de Deus na nossa vida. É muito interessante que se alegrar com os que se alegram é muito mais difícil do que chorar com os que choram. O sofrimento, as perdas, os danos, as crises, as calamidades públicas que são frequentemente noticiadas na televisão, são capazes de fazer escorrer lágrima do mais petrificado coração. Mas é muito complicado quando o seu vizinho prospera, quando aqueles que estão do seu lado são felizes, quando o casamento daqueles que são à sua volta parecem ser mais eficazes, produtivos e fecundos do que o seu próprio matrimônio. Então, nem todas as pessoas estão prontas para ver Deus abençoar a nossa vida. Então, aqui eu quero trazer uma palavra baseada na oportunidade que nós temos de prosperar e concebermos a oportunidade de talvez convivermos com pessoas que não estão prontas para ver a bênção de Deus na nossa vida. Foi o que aconteceu com Isaac. Ele tinha uma grande preocupação topográfica, geográfica, quando residia em Be'er, Loí, Roí, e ele precisou fazer uma migração, uma peregrinação do território aonde residia, e ele tinha intencionalmente colocado no seu coração o desejo de seguir a trajetória de seu pai, que era levar o seu gado vacum e o vinho para privá-los da mortandade ao Egito. Mas quando ele estava na fronteira das terras de Canaã com o Egito, especificamente falando nos territórios de Gerar, de Cades e de Sur, que eram dominados por Avimaleque, o rei dos filisteus naquela época, ele foi surpreendido com a voz de Deus, orientando que ele permanecesse ali. Ele obedece a voz de Deus e a Bíblia diz aqui no versículo 13 que Isaac enriqueceu-se profundamente e ficou riquíssimo. Ele não ficou riquíssimo com uma grande explosão na Bolsa de Valores. Ele não ficou riquíssimo porque acompanhou um nicho de mercado que todas as outras multinacionais da cidade de Gerar estavam desenvolvendo. Ele não ficou riquíssimo porque abriu uma indústria de petróleo em Gerar e ele aproveitou a oportunidade para montar uma grande oficina de tratores e maquinários. Não. Ele fica rico quando todos estão ficando pobres. Ele tem água viva quando todos não têm água para beber. O seu gado está prosperando quando o gado de todos os outros do seu lado estão morrendo. Ele é um excelente agricultor e tudo que ele toca a mão para produzir prospera grandemente a 100 por 1 quando todos os outros que sobrevivem do agronegócio estão vendo a sua plantação migrar pelo poder da seca e da falta de água. Então, esse tipo de percepção desperta alguns problemas. E eu fiz aqui uma pergunta. Presley, e se a bênção de Deus trouxer para você crises, o que você tem que fazer? Eu pontuei duas coisas. A primeira é aceitar esta realidade. Compreender que bênçãos às vezes podem trazer problemas tanto quanto as crises trazem. Então, eu preciso aprender a aceitar as adversidades que são sobrepostas à frente da minha jornada. Existem pessoas que têm dificuldade de administrar crises. E olha para cá. Todas as vezes que um problema se levanta na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, e você passa a supervalorizar o problema, denegrindo a sua capacidade de contê-lo, você cresce o seu problema e diminui a sua capacidade. Então, a melhor maneira de você enfrentar o problema é compreender o problema, não fugir do problema, agarrar o problema e ver um segundo ponto. O quê? Ter maturidade para crescer com esta dificuldade. Você sabia que nós aqui, os latino-americanos, nós temos tudo. Eu estava conversando com um familiar que sobreviveu grande parte da sua vida nos Emirados Árabes, que é da minha família, e ele disse para mim que um dos grandes vetores que fizeram dos Emirados Árabes, um país com menos de cinco décadas dominar o mundo de então, é exatamente a oportunidade que eles tinham de não ter oportunidade. Nós aqui, por exemplo, os países latino-americanos, temos climas que são favoráveis para a administração do gado vacum, do gado ovino até no Nordeste, das indústrias do agronegócio. Nós temos clima, nós temos terras. Por exemplo, 60% do território de Israel é caracterizado pelo Negev. Apenas 10% daquele território, eu digo hoje, principalmente a esse tempo, são territórios agricultáveis. Praticamente toda a água que margeia, que são as águas do Mediterrâneo, aquele lugar, são águas salgadas. E a própria água que você subtrai lá da terra, são águas com salubridade. Então, aquele povo tem toda a oportunidade para não ver a oportunidade e morrer com isso. Mas o que é que eu preciso aprender? Eu preciso aprender a ter maturidade para crescer com a dificuldade. Às vezes, eu que sou pastor, deixa eu parafrasear dentro do nosso contexto, eu dou uma oportunidade para você e você enxerga uma dificuldade. Mas o oriental tem a capacidade de que, quando você dá a ele uma dificuldade, ele enxerga uma oportunidade. Principalmente quando a dificuldade que você entrega para ele é uma dificuldade que muitos outros tentaram resolver e não resolveram. Então, quando ele vê aquela dificuldade em suas mãos, ele não enxerga a dificuldade que os outros não conseguiram resolver. Ele enxerga a oportunidade que ele tem de fazer diferente dos outros que enxergaram dificuldade. Então, repita comigo, eu preciso enxergar oportunidades em dificuldades. O Isaac faz isso, ter mais cautela na bênção do que na crise. Ele precisa ter a capacidade de não propagar. Eu fico pensando o Isaac sendo, por exemplo, o meu Isaac lá de casa. Eu fico pensando o Isaac, por exemplo, ser o seu filho. Aquele que tem necessidade de postar no Instagram como que as suas ovelhas estão parindo. Como que as suas vacas são esplêndidas. Eu fico vendo os Isaacs de hoje cantando o sabor de mel na frente da muralha de Gerar. Olha aqui para você ver aqui, como é que é aqui. Aqui é porque serve a Deus. Não, o Isaac não faz propaganda. Não sabe por quê? Repita comigo, irmãos. Quem é? Quem é? É. Por isso que o judeu não conjuga o verbo ser na primeira pessoa. Porque para a comunidade judaica, só um é. Quem é, irmãos? Ele. Deus é. Eu sou. Eu sou. O eu sou. E o eu sou está aqui. Então, o que os problemas trouxeram para Isaac? A primeira coisa é ele foi vítima de inveja. Tem um amigo meu, o pastor Vicentinho, sempre assiste a gente pela internet. Ele dizia assim para mim, pastor, tem uma vizinha lá de onde eu morava, obviamente eu não vou dizer aonde aqui, que na planta que ela botar o olho e dizer, está bonita, no outro dia amanhece morto. Deus me livre. Então, a primeira coisa que Isaac atraiu com a riqueza, com a prosperidade para si, foi ele ser vítima de inveja. A palavra inveja, ela vem do latim, mas perceptível para nós, principalmente para a nossa compreensão etimológica, porque há um sufixo de negação. In videre. Videre no latim é ver. In é não ver. Para o invejoso é traumático enxergar a sua vitória, Adelaide. Tão traumática que ele prefere não ver. É como se ele admitisse a cegueira do que até que tivesse abençoado. Isso é o sintoma do invejoso. Inclusive, é tão catastrófica a situação do invejoso que nem no inferno de Dante, quando você lê aquelas poesias, aqueles contos mitológicos ali dos gregos e romanos, nem no inferno de Dante se aceita o invejoso lá. Todo invejoso no inferno de Dante tem os seus olhos costurados, porque nem entre demônios se toleram esse tipo de pecado, o pecado de inveja. O invejoso é tão complexo de onde vem o olho gordo é porque, quando ele te vê prosperar, ele lança farpas com o olhar. Só que as farpas não pegam em você, volta para ele e fura o seu olho. De onde vem a expressão que você conhece? Olho gordo. Cidadão é doente. Então, a primeira coisa que Isaac atrai para si é a inveja. Eu defini aqui esses dias uma história que caracteriza muito bem o invejoso. Um gênio chega para alguém e fala assim, pede-me o que quiseres que eu te darei. Só que o que eu te der, eu vou dar para o teu irmão em dobro. Aí ele pensou, pensou em dobro para o meu irmão. O que você quiser, o que eu quiser. Só que para o teu irmão eu dou em dobro. Ele diz, eu quero ficar cego de um olho. Isso é o invejoso. O invejoso, ele se sacrifica. Veja que Abimelec, ele se sacrifica. Ele sacrifica o seu reino. Ele sacrifica os seus gados. Ele sacrifica a sua cidade só para não ter a oportunidade de ver Isaac prosperar debaixo do seu nariz. Ele sacrifica toda a sua administração governamental. Ele decreta estado de calamidade pública tendo em Isaac a oportunidade de ver a bênção chegar para a sua cidade. Mas de tanta inveja, ele prefere sacrificar o seu gado, a sua ovelha, a sua família, o seu filho, do que ter que tolerar a prosperidade de um estrangeiro na sua terra. O invejoso é assim. Isso era muito comum nessa época. Por exemplo, se você foi estudar, por exemplo, a história de Herodes o Grande, ele teve dez esposas. Todas as esposas que Herodes possuía, que eram característicamente populares, ele matou. De todas as dez esposas que ele possuía, ele amava desesperadamente Mariana II. Ele a matou. Ele matou a mãe de Mariana II, sua sogra. Ele matou dois de seus filhos. Eu não sei aqui o nome agora de qual. Foram para Roma estudar enquanto Herodes estava na Judéia, perendo, meia-draconíades, administrando o governo a punho de ferro. Os dois filhos chegaram sábios, entendidos, conhecedores. E alguns dos conselheiros de Herodes, seus filhos já sabem mais sobre governo, sobre latim, sobre leis, que é você. Ele matou os filhos. Ele prendeu nobres, nobres. Ele deixou preso nobres e deu ordem para que os seus vassalos, no dia da sua morte, matassem os nobres da cidade, porque ele queria lágrimas no seu velório. E vejamos assim. Ele fica sabendo, veja que ele começa a governar, nos meandros de 35, 36, 37 a.C., 18 anos governa com ferro, 18 anos governa com a possibilidade de permissão religiosa, de onde se constrói o Beikramigdash de Herodes, um templo que começou a ser construído em 18 a.C., quando foi destruído em 70, por Tito e Vesposina. Ele não estava pronto ainda. Ele governa isso, aí cai caindo da bengala, velho, 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 porque ele morreu no quarto ano da era comum, da era cristã, mas quando ele descobre, de uma profecia, um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre ele, e o seu nome era maravilhoso conselheiro, Deus forte, quando ele viu os três reis do Oriente, vindo e disse, o que vocês vieram fazer aqui? Você não está sabendo, não. Dizendo o quê? Ele disse, nasceu, olha aqui. Nasceu, nasceu quem? O rei, eu não, eu sou, não. O prometido, ele, velho, Júlio, carrega a bengala na mão, estava morrendo. Ele mandou matar duas mil crianças. E sabe, irmãos, eu fico pensando que na igreja tem gente com sentimentos que podem ser semelhantes à inveja. Eu fico me perguntando se nós somos, assim, invejosos. E eu vou falar pra você. A inveja é um pecado destrutivo. A Bíblia diz em Provérbios, eu não tenho tempo de ler aqui o texto, mas está aqui, que o invejoso é como quem tem câncer nos ossos. alguém que tem podridão nos ossos. Pra que serve o osso? Pra manter o seu corpo em pé. Pra que serve o teu osso? Pra dar mobilidade ao teu corpo, funcionalidade, pra dar operação à sua vida. Mas o invejoso, ele é tão cancerígeno, ele é tão podre, que a partir da visão que ele tem na prosperidade dos outros, ele aterriza no tempo. Salomão diz em Provérbios, o ódio é cruel e destruidor. Ponto e vírgula. A inveja é pior ainda. Então, a bênção de Isaac atrai a inveja de Avmelec. Irmãos, existe alguma razão provável, plausível, possível, pra que um reino, olha aqui pra mim, deixa eu dizer pra você, quando Israel, irmão Messias e irmão Júlio, maçava barro lá no Egito, 430 anos antes, depois, quando Israel tava maçando barro no Egito, deixa eu parafrasear de novo aqui, Israel, esse povo aqui já dominava as águas. Tinha, porventura, porventura tinha algum motivo pra que uma nação, tão bem formada. Lembra da aliança que foi feita entre Avmelec, da primeira fome, lá em Gênesis capítulo 21? Sabe quantos anos há entre Gênesis capítulo 21 e Gênesis capítulo 26? 97 anos. Israel ainda era um clã familiar, os filisteus eram um grande império. pra que um império tem inveja de uma família? Mas pessoas que são invejosas, e eu quero repreender, se porventura esse tipo de coisa tem no meu e no teu coração, nós vamos repreender isso nesta noite, pelo poder do nome. Você pode dizer glória a Deus por isso? O que que a bênção trouxe pra Isaac? Primeiro, trouxe inveja por parte daqueles que não suportavam. Segundo lugar, trouxe mais trabalho pra Isaac. Olha o que o texto diz. De maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe enturaram todos os poços que os seus servos e seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Avmelec e a Isaac, que aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Segundo lugar, trouxeram pra Isaac mais trabalho. Por quê? Como se não bastasse o primeiro trabalho que ele teve de refazer os poços que o seu pai havia cavado 90 anos atrás, ele agora vai ter que trabalhar mais, preste atenção, pra voltar a ter os resultados a posteriori, depois que ele já vem desfrutando a priori. Então, a inveja de Avmelec pra Isaac, trouxe a Isaac mais trabalho. Mas como é que Isaac responde? Eu vou brigar. Eu vou agora, se o senhor não tá pensando, você já pensou se Isaac tivesse a mentalidade dos filhos de Jacó quando entraram lá dentro da cidade do rei e mataram a todo mundo? Não é o nome da cidade? Lembra? Que mataram a todo mundo, os filhos de Jacó? Já pensou se Isaac for... Hã? Você lembra? Rapaz, surgiu da cabeça aqui, daqui a pouco eu lembro. Já pensou? Qual foi a resposta de Isaac quando a inveja bateu na sua porta? Isaac, disposição física. Deixa comigo. Eu vou levantar a cabeça. Eu não vou ficar perdendo o meu tempo discutindo com ninguém. Se esse homem quer me dar mais trabalho pra fazer ou cansar, eu vou continuar trabalhando. E o nome do meu Deus vai ser glorificado, porque a benção de Deus é na minha vida. Sabe por que que tu fica aí se enrolando, irmão, tua vida todo dia no seu serviço? Porque tu passa mais tempo gastando em guerras erradas. Você sabia que dos 40 anos que Saúl governou em Israel, 16 anos, os 16 anos finais do seu governo, foi disputando uma guerra errada. Saúl quase quebra o patrimônio financeiro governamental de Israel, gastando recursos indubitáveis, caçando a Davi. O problema de Saúl nunca foi Davi. Assim como o próprio Davi dizia pra Saúl, meus reis, eu nunca vou tocar em ti. O problema de Saúl era Gat, Askelon, Asdode, Ekron e Gat. Esse era o problema deles. Mas pra Saúl, porque inveja de Davi, o problema era Davi. Ele gastou 16 anos colocando o melhor do seu exército, perseguindo guerra errada. Irmão, se você é vítima de inveja, tem alguém que tem inveja contra a sua vida, tá prejudicando você, continue trabalhando. Você tem compromisso com Deus, para de olhar pra essas coisas. É, pastor, estão discutindo comigo no serviço. Não, foque nas coisas de Deus, porque Deus tem coisas grandes pra você. Terceiro lugar, o que que essa bênção trouxe pra Isaac? Eliminou a sua produtividade. Por quê? Isaac tinha poços, os seus poços já estavam sendo, já eram fecundos, ele estava plantando e administrando o seu gado a partir daquilo que ele já havia conquistado. Abimelec foi lá e entulhou todos os poços. Quando Abimelec entulha os poços de Isaac, ele tira as condições de trabalho, de produtividade e de sobrevivência. Ele está dizendo assim, eu vou tirar as condições pra esse homem trabalhar. Eu tiro as condições, ele não pode trabalhar. Pior, eu vou tirar toda a condição de produtividade, porque a condição de trabalho de Isaac era movida a partir de água. É água, o segredo é água. Isaac achou água. A água era necessário, a água Isaac tinha. Então, eu tiro a água, eu inutilizo o trabalho, a produtividade e a sobrevivência. Esse homem vai ter que ir embora. É assim que o inimigo faz conosco. Ele tira a condição de trabalho, ele tira a condição de produtividade, e ele tira as condições de sobrevivência. Ele dá pra você qualquer oportunidade que você vê, no desespero, menos permanecer naquele lugar. Só que Deus aparece pra Isaac e diz pra ele assim, pode permanecer aqui nesse lugar, porque nesse lugar da tua dificuldade, da tua crise, da tua dor, das tuas mágoas, da tua rixa e da tua luta, é o lugar que eu vou abençoar você, a sua casa, a tua família e a tua descendência. Você tem que crer. Irmão, tem hora que você tem que crer. Terceiro lugar, ele ameaçou a sobrevivência de Isaac. Qual foi a primeira resposta? Eliminou a produtividade. Qual foi a resposta de Isaac? Disposição emocional. Irmão, você tem lido, escutado sobre inteligência emocional? Mas, irmãos, a deficiência nossa, eu não estou falando sua, é minha, é nossa, é muito grande. É um tema que você precisa, por exemplo, você precisa administrar isso hoje, na sua vida. E pior do que isso, é que você está sendo, por exemplo, uma propaganda de televisão. Hoje ninguém mais suporta, por exemplo, assistir um filme cujos 30, 40, 50 minutos do filme é uma construção de tédio. Quem suporta? Quem suporta o tédio? Quem suporta sentar diante de uma tela? Você sabia que propagandas que duram mais de 30 segundos precisa ter mulher semi-nua? E isso faz parte da construção do marketing para fomentar a possibilidade de uma propaganda de televisão durar mais do que 30 segundos. Você que não paga o YouTube, por exemplo, e que vê diversas vezes a propaganda rolar na frente do seu vídeo, você se desespera com aqueles cinco segundos até pular o vídeo. Você já percebeu que nós não toleramos mais o ósseo, ou um sentido bom da palavra, o tédio? Nós não damos conta mais. Nós somos emocionalmente enfermos. Já pensou alguém desequilibrado aqui diante de um reino? Ele morria, morria sua esposa, morria sua... Não é Isaac contra uma família, é Isaac contra um reino. Mas o reino se manifesta contra ele e qual que é a resposta de Isaac? Disposição emocional. Sabe por quê? Porque antes do diabo te colocar para correr no corpo, ele já colocou você para correr no coração há muito tempo. Antes de você tombar e desistir do seu casamento, desistir da sua família, desistir do seu emprego, desistir das oportunidades que Deus está te dando, o diabo já te fez desistir na cabeça faz muito tempo. Por isso que Paulo fala tudo que é honesto, verdadeiro, amável, se alouvou, se afruta, isto ocupe o vós. Sabe por quê? Porque quando você tem coisas boas na sua cabeça, apesar das mais dolorosas circunstâncias, nada te derruba. Se você não cair no seu coração, na sua mente o teu corpo não tombará. Pode Abimelec tirar toda a tua água, pode ele tirar toda a tua paz, pode tirar toda a tua vida, mas se você tem uma disposição emocional focada em Deus, você vai conseguir vencer e romper em nome de Jesus. Por isso que Paulo fala assim, uma coisa eu faço, que coisa, bicho ré, fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, pelo prêmio da soberana vocação proposta em Deus por intermédio de Cristo. você pode dizer glória a Deus. Quarta coisa, ameaçou a sobrevivência. Qual foi a resposta de Isaac? Inteligência emocional, resiliência. Irmão, pensa comigo, você está ouvindo aqui, diga amém. Isaac volta para casa, os poços foram entulhados, os rebanhos estão sobrevivendo daquilo que foi guardado em bacias, não havia muitos tipos de artefatos para armazenar água, até porque a água coexistente no Negev era caracterizada pelas duas chuvas, seróde e temporã, formando bacias de águas puras e estritamente naturais, por exemplo, o ribeiro de Querite, o val de Jaboque, muitos ribeiros da Bíblia são ribeiros temporários, eles sobrevivem no interregno entre as primeiras chuvas e as segundas, depois acaba, por isso que quando os irmãos, você não consegue pensar nisso não, quando os irmãos de José saem para poder pastar, eles vão andando, vão andando, atravessa país, atravessa estado, atravessa longe e o bichinho vai atrás e não acha, encontra, foi lá para o rumo de Amalek, porque eram muito poucas condições climáticas favoráveis para administrar grandes quantidades de gado, tanto o vaco como o ovinho, você não pensa que Isaac está voltando para dentro de casa, ele abre a tenda, está lá bichona doida, Rebeca, ali era pancada, pancada, ali era pancada, ali era, Raquel, não gosto muito não, quando eu chegar no céu nós vamos ter uma conversa, eu e a Raquel, mas agora a Rebeca era uma mulher doida, uma mulher de Isabel, quando chegou lá o irmão, como é o nome do bicho que foi buscar, rapaz, minha cabeça hoje está ruim, foi buscar lá Eliezer, Eliezer, cheguei com 10 camelos, cada um bebendo entre 100 a 115 litros d'água, era lá embaixo no posto, no posto, ela disse, vem aqui meu senhor, vou te dar água, aí deu, aí ela disse assim, já pensou, sua filha, sua filha, já pensou o Isaac aqui meu filho com essas características de Rebeca, você sabia disso, filho, já leu a Bíblia, vou explicar, vou explicar, aí olha, 10 camelos, Amóis, 10 camelos, cada um bebe 100 litros d'água, a mulher num baldinho de 18 litros, num baldinho de couro de 18 litros, aquilo molhado é um peso horroroso, aí ela está lá embaixo, aí Eliezer pergunta para ela assim, oi, você tem água? está aqui o senhor, bebe, e os camelos, não quer água não? se não quer, eles estão atravessando um deserto, meu amigo, 850 quilômetros pela rota de Damasco, o bichinho está queijão de sede, aí ela disse assim, se você quiser servir, ela serviu 10 mil litros de água, ela carregou com um baldinho, aí conversa, vai, conversa, vem, conversa, vai, conversa, vem, conversa, vai, conversa, vem, aí o pai chegou nela e disse assim, para ela assim, tu vai com esse homem? Ela só disse assim, irei, pronto, pronto, e diz a Bíblia que quando Rebeca chega, Isaac estava no campo fazendo o quê? orando, porque quem ora para casar, casa com a Rebeca de Deus, quando ele vê, rapaz, que ela não era assanhada não, assanhada era outra, mas depois eu falo com ela lá no céu, assanhada era outra, beijou, ela deu um beijo no Jacó, você já leu já o que aconteceu? No hebraico, ele quase desmaiou, um beijo que ela deu, no Jacó, ele trabalhou por ela quantos anos? 14, ele trabalhou por ela 14 anos, foi 7, trabalhou por ela, ela deu um beijo que valeu 14 anos de serviço, mas quando Rebeca vê Isaac, ela faz o quê? Ela se cobra, eu já escrevi sobre o véu, mas quando um dia for alguém na vida, eu vou lançar, e vocês compram esse livro, e vocês lêem, eu não vou falar de graça aqui hoje não, então, você tem que andar, você tem que correr atrás, agora tu vai ficar morrendo, porque teu amigo da escola, pastor, amigo da escola, não sei o quê, falou do meu cabelo, falou da minha roupa, levanta a tua cabeça, cria vergonha, Deus tem coisa grande, para você, seja um melhor aluno, um melhor profissional, um melhor patrão, seja diferente, vá embora hoje, com um pacto com Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, você crê nisso, irmão, diga glória a Deus, então, o que mais que aconteceu para entrar aqui? Ele sacrificou a relação, ah, tá, Isaac está entrando, vou ter que ir para a bicha velha, aí a Rebecona está lá, falou assim, o que foi, meu bem, esse bem acabou a água agora, o que foi? O homem chegou com o exército aqui, e entulhou os poços, o homem já está falando para nós, embora há muito tempo, não está? Tá, e nós fomos? Não, não fomos, porque Abimelec tentou pacificamente, porque só se ele fosse um idiotizado, um estupidificado, ao ponto de não ter tentado negociação, então, era bem provável, o Emes, que para aproveitar da benção de Isaac, ele quis tirar Isaac da terra, e ficar com a benção, como ele percebeu que Isaac não saía da terra, ele disse assim, então vamos tirar a benção de Isaac, na verdade, repita comigo, Abimelec, é uma benção, para Isaac, porque ele tira a provisão de Isaac, mas não tira o provedor, você pode dizer glória a Deus, isso é profundo, meu filho, isso é uma profundidade grande, que eu estou dizendo para você, ele tira toda a provisão de Isaac, ele tira qualquer condição, mas ele não tira o provedor, sabe por quê? A provisão é temporal, circunstancial e passageira, o provedor é eterno, eu já contei aqui, eu sei que vocês não acreditam, eu acho que era o pai Palomão, que estava andando na porta, na beira do mar, e o discípulo disse assim, o Júlio não ouviu, então vou contar só para o Júlio, que ele não estava aqui, e o discípulo disse assim, pai, eu estou com sede, e ele pegou a água do mar, isso está nos registros, e ele deu graças, quer ver como é que o povo paga, e deu ao discípulo, bebê, a água estava doce, aí o discípulo guardando a água, e ele, o que é isso meu filho? Ele disse, pai, eu estou guardando a água, porque a viagem é longa, ele disse, o Deus que está aqui, está lá, pode arrancar, irmão de você, eu quero arrancar, tudo que você tem, é provisão de Deus, não pode tirar do seu coração, é o provedor, Deus tem que entrar na tua vida, na tua casa, no teu serviço, pronto, Deus é Deus, é Deus e pronto, tem Deus aí, tem, então o nome de Jesus, é glorificado, através da sua vida, aí eu disse, aí eu disse, a bichinha veio assim, agora meu bem, arrancou tudo, tudo, tem água, não tem mais nada, o que que a gente vai fazer? aí vamos ver aqui, qual foi a resposta de Isaac, pastor, veio a crise, olha a conversa besta de Abimelec, uma divisa que eu coloquei aqui, eu termino e vou para responder aqui, és mais poderoso do que nós, isso aqui é o que Abimelec está falando para Isaac, o invejoso sempre será menor do que o objeto de sua inveja, nisso Abimelec tem razão, cuidado, isso é um conselho que eu estou te dando, cuidado, sua inveja pode sentenciar a sua relação de maioridade ou menoridade diante de seu irmão, quando Isaac escuta Abimelec falando, tu és mais poderoso do que nós, é verdade, porque o invejoso sempre será menor do que o objeto de sua inveja, sempre será menor, se você quer ser grande, homem de Deus, mulher de Deus, se alegre com a bênção que Deus está depositando na vida de outras pessoas, pastor, o que que Isaac fez? Primeira coisa, repita comigo, não fez, confusão, não, você já pensou, não, se Isaac tivesse sido doutrinado, por essa teologia que vem doutrinando as igrejas hoje, principalmente das músicas, você já pensou, aqui não, aqui quem me deu foi Deus, e se você quiser que eu saia daqui, e ele sacrificava a sua vida, a sua família, o que que Isaac fez? Ele não fez confusão, olha aqui, olha aqui, então Isaac saiu dali, vamos repetir isso em três, um, dois, três, o que que Isaac fez? Ele não fez confusão, primeira coisa, que você tem que fazer quando você for vítima de inveja, não faz, irmãos, às vezes o silêncio é a sua melhor resposta, para dizer a verdade, o silêncio é o argumento mais difícil de ser respondido, se cale, você está fazendo confusão com coisa à toa, porque você prefere ter a sua razão, quem cavou foi eu, pastor, foi eu que cavei, sabestaiado, ele estava morrendo de sede, agora está até ele bebendo água, o povo bebendo água, o gabê bebendo água, e ele quer tirar a própria água dele, sim, ele quer, eu não estou lhe dizendo que ele vai morrer, mas para não te ver, a Bimelec é tão idiotizado, estupidificado, que ele prefere sacramentar a morte do seu gado, da sua ovelha, da sua família, da sua casa, do que ter que ver a benção de Deus na vida de Isaac, e o que que Isaac faz? Ele não vai fazer confusão, e o que que você vai fazer? Você não vai fazer confusão, porque o segredo seu é o segredo que ele não tem, você tem o segredo da fonte, não é o lugar aonde você está, é os pés que estão pisando, é você, é a presença de Deus em você, então vai embora, porque a benção que te acompanhou aqui, vai te acompanhar lá, que acompanhou lá, vai te acompanhar aqui, você tem compromisso com Deus, não faça confusão, olha aqui, primeira coisa, não faça confusão, se o problema do invejoso é não poder ver, olha aqui, o que que Isaac pensa, não, eu não posso ver, então Isaac vai sair da vista de Bimelec, você já leu lá em Romanos 12, capítulo 17, a ninguém torneis o mal por mal, procurai as coisas dignas, perante todos os homens, se for possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ira de Deus, porque está escrito, minha vingança, eu retribuirei-lhes o Senhor, antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, estiver cedo, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo, sobre a sua cabeça, não te deixes vencer do mal, mas vençam o mal com o homem, você sabe o que que Isaac me mostra, lá no passado, o veterotestamentário, que ainda no tempo antes da graça, ele já vive a graça, é, é assim, ele está bebendo de fontes, muito maiores, do que as fontes entregues, a partir de um estatuto, a Moisés, ele está devendo dar graça, esse eu, fazer confusão, por causa de provisão, não, eu estou com o meu provedor, e aonde eu estiver, a benção de Deus ali, estará, ele estava pegado à benção, o que que Deus tinha dito para ele, multiplicarei, tu será esse foco fecundo, tu será, é palavra de rei, que vai te impedir, é palavra de avimeleque, que vai te parar, não, você tem compromisso com Deus, segundo lugar aqui para terminar, e tornou, repita comigo no 3, 1, 2, 3, não desista, primeiro lugar, não faça confusão, segundo lugar, não desista, e tornou, eu vou fazer de novo, de novo, de novo, de novo, eu já fiz isso aí, vou começar lá de trás de novo, sim, de trás de novo, às vezes Deus permite que coisas ocorram na sua vida, você tem que dar um passo, um passo para trás, não existe aquela fala de que o crente não tem, crente tem marcha rete, aí eu vou de novo, sim, Isaac começou de novo, ele recomeçou de novo, você sabe como é que é o nome disso, aqui, de forma portuguesada, para você, resiliência, o diabo te tombou, levanta, tombou de novo, levanta de novo, tombou de novo, levanta de novo, eu já contei, eu mandei vocês ver filme, eu mandei vocês ver filme, vocês não aguentam ver filme de tédio, mandei vocês ver o Homem Cinderela, uma luta por esperança, lutando contra o Carrera, um homem que já tinha matado, não sei quantos, acho que dois, no ringue, e o Russell Crowe fez o papel de James J. Braddock, sabe o que é que Mohamed Ali, diz sobre James J. Braddock, diz que na história do esporte moderno, nunca nasceu nenhum homem como James J. Braddock, ele apanhou que só cachorro, quase todos os rounds, sabe quando foi que ele começou a vencer? Quando ele começou a apanhar mais. Por quê? Porque o Carrera, olhando ele apanhar, ele não acreditava que o homem não caía, caiu, arrancou dele pelo trem que bota na boca, caiu com cem, caiu com tudo, ele tumbou, tumbou, e o juiz já entrou para poder vê-lo caindo e abrir a contagem, ele tumbou, tumbou, viu o mundo rodar e ele agarrou assim nele mesmo e começou a sorrir, sorrir, aí ele pegou o... A indústria faz as coisas, ele chora, e ele... E aquele tanto de sangue, corona, e aí ele botou rindo o negócio na boca e armou, quando tocou a campainha, ele foi para o canto, aí o treinador dele falou assim, tira a cadeira, tira a cadeira, ia lá em pé, lá em pé, segurando, e o outro nasce sentado, por que eu não estou sentado? Por que que ele entrou lá? Foi a hora que ele coisou. Sabe quando é que o diabo corre de você? Quando você de tanto apanhar o diabo perceber que você não vai cair e que acima de você tem o poder do nome de Jesus Cristo e o diabo bate de segunda a segunda e de segunda a segunda tu pode até parecer nocauteado, mas tu estás em pé e o nome de Jesus é glorificado na tua vida. É aí que o diabo vai embora. É, rapaz, o que que Isaac fez? Ele tornou a fazer, olha aqui, e tornou Isaac a abrir os poços. Aí sabe o que eu coloquei aqui? Siga os nichos que deram certo. Não se abata porque um pouco de terra foi jogado em cima das suas águas. jogou um pouquinho de terra em cima das suas águas tira a terra e fique com as águas. Agora olha para a terra aberta a água para tu ver. Fica olhando para a terra olha para a terra olha para a terra a terra no meu sonho a terra na minha água a terra no meu casamento a terra nos meus filhos olha para a terra tu vai morrer ali porque tu é uma história cíclica do pó ao pó ali tu vai se encontrar na terra. Agora foque nas águas tu não estou vendo está debaixo da terra arranque a terra tem água de Deus fluindo por debaixo no teu casamento na tua vida na tua história e o nome de Jesus é glorificado. Em último lugar aqui o que que Isaac tornou a fazer? Olha aqui começou a cavar os poços que se cavaram repita comigo nos dias de Abraão no 3 1, 2, 3 de novo 1, 2, 3 aí eu coloquei aqui não crie novidades não não crie novidades eu disse não mude propósitos e princípios mude a estratégia os propósitos são os mesmos dos princípios que foram idealizados por quem? pelo pai não precisa você criar novidade agora eu vou criar uma novidade não, não continua naquilo que Deus está te dando está te abençoando você não vai abandonar propósitos você não vai sacrificar princípios por causa do resultado mas você pode mudar a estratégia qual que é o problema de Abimeleque aqui pastor? não pode ver então vamos sair de perto diga que agora é Deus irmãos vamos sair de perto deixa ele pra lá deixa ele pra lá deixa ele pra lá o Deus que fez água brotar lá vai fazer brotar onde nós for porque a bênção não é na terra de Gerardo a bênção é a presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida aí ele começou a cavar os poços ele cavou dois poços e o dois foi só B.O. o primeiro o nome dele no hebraico é contenda e eu estava vendo o Aleftav pictograficamente engraçado não é que a Bíblia é engraçada em algumas palavras dá certo está gravando aí então tem que explicar isso aí pastor toda palavra dá certo não em algumas palavras dá certo a expressão aqui por exemplo é Zeque no hebraico é rain olho shim dente e a outra expressão é raf ou kof significa por detrás isso aqui é o que significa é Zeque no hebraico é seque é seque é olho dente por trás olha como é que deu certo tem gente assim o ião o dentão e por trás quer comer quer coitado quer acabar com Isaac quer devorar Isaac mas Isaac tem o selo da promessa e a promessa está com Isaac e não adianta ter olho gordo nem dente arranhado e nem vir por trás pode vir por trás pela frente o que vem de baixo irmão não vai te atingir nunca porque você tem compromisso com Deus o segundo nome do outro poço que foi cavado aqui você é sitna que significa inimizade aí eu ainda coloquei aqui quando a benção é tão grande na minha vida que ela separa mesmo antigas alianças tinha uma aliança firmada lá em Gênesis capítulo 21 do versículo 25 a 31 com Abimeleque pai desse Abimeleque só porque esse filho desonrou o pai que fez o acordo com Abraão só que Isaac não se o Abimeleque filho desonrou o acordo de Abimeleque pai esse Abimeleque esse Isaac aqui nunca desonrou os acordos firmados pelo seu pai Abraão sabe por que meu irmão porque ele preserva princípios e propósitos você pode dizer glória a Deus aí você sabe aí estão brigando de novo Isaac estão vamos para mais longe o bichinho vai 38 quilômetros mais ou menos 40 milhas ele vai cavar o reobote ali ele tem sossego pergunta por que porque todo invejoso é preguiçoso aí está o Abimeleque sentadão o bicho sentadão que não é andar 30 quilômetros não é andar 30 quilômetros é enfrentar um deserto de 30 quilômetros você sabe quantos quilômetros você caminha no deserto por dia Léo você andando nesse pé fala aí vamos fazer melhor quantos quilômetros seu camelo caminha por dia no deserto 112 quilômetros uma pessoa sozinha quantos quilômetros ela caminha 32 quilômetros por dia dia todo de caminhada ela caminha uma pessoa em clã quanto tempo ela vai levar até dois dias o clã um peso um clã aí perguntaram o bicho rei besta e aí como é que está o homem prosperando mas vocês não tinham entupido o ESEC sim ele cavou o sítio e aí prosperou do mesmo jeito mas rapaz e agora está prosperando de novo onde lá em Rebote onde Rebote onde nossa lá na vida falando de tal do seu Joaquim onde o seu Manel disse ah depois do morro lá vou nada de repente ele não foi porque tinha preguiça despreguiçoso invejoso é preguiçoso ele deixou lá deixou lá por lá aí diz a Bíblia aqui ó eu li o texto aqui ó agora Deus deu pra Isaac o que? prosperidade até então ele estava no teste da prosperidade que coisa né isso será que Deus queria saber se Isaac ia disputar pela bênção ou pelo abençoador será que será eu não sei eu não sei eu sou só um idiota pensando mas será que não seria um teste do próprio Deus o teste pra fazer Isaac administrar as tensões emocionais frente ao desastre dos outros o teste pra saber assim como Abraão foi testado em Isaac pra saber se Abraão tinha a moral provedora ou a provisão agora Isaac é testado por Deus diante de Abimelec Abimelec como Calvino disse é um cão o diabo é um cão nas coleiras agarrado na coleira de Deus só vai até onde Deus permite será que Deus não permite Abimelec pra saber se o coração de Isaac tá em água que nasce da terra ou nas águas que fluem da glória de Deus aí diz a Bíblia que eu vou ler que só pra você glorificar a Deus aqui ó olha aqui ó por isso recebeu partindo dali cavou ainda outro posto por esse não contenderam e chamou-lhe rebote que significa no hebraico amplo espaço esse aqui ó foi cavado a 34 quilômetros e disse porque agora nos deu lugar o Senhor amor e alcançaremos a prosperidade nesta terra curva sua cabeça irmãos meu Deus eu profetizo prosperidade na vida dos teus eu sei meu pai que princípios foram estabelecidos a tua palavra foi ensinada o teu nome foi glorificado às vezes as minhas pulsações inclinações os meus destemperos ó pai a minha incapacidade de lidar com perdas dificuldades ó pai às vezes pode me perturbar perturbar o meu juízo perturbar os teus céus mas eu te peço nesta noite dê um lugar assim para os teus filhos de descanso prosperidade de graça e de glória faz ó pai a tua casa prosperar e faz isto em nome de Jesus e todos digam amém Deus abençoe a todos para a glória de Deus oh glória a Deus oi há o tempo de cavar um poço esse real bote até pouco tempo atrás ele existia ainda porque coisas que demoram vir na sua vida são coisas que durarão para sempre lembra do poço que Isaac cavou você já viu na Bíblia no Gênesis você já viu no Gênesis alguma informação de que Isaac tinha cavado Jacó tinha cavado algum poço você já leu isso no Gênesis não tem você já leu no Gênesis que Isaac deu poço para Jacó Jacó deu poço para José no Gênesis você já viu não mas a mitiná tradição oral foi revelada a nós lá pela mulher samaritana quando ela disse para Jesus és tu maior do que nosso pai Jacó que deu este poço a José seu gado e seu rebanho ela estava bebendo de um poço que já tinha quatro mil anos não dois mil anos vertendo água dois mil anos hoje o poço está lá até hoje está lá até hoje tem água lá até hoje aquele poço é fundo maior do que esse aquele poço tem 40 metros de profundidade 1,80 metros de largura 37 metros ninguém sabe direito ao certo porque não pode prejudicar mas jorra a água até hoje porque coisas que demoram vir na nossa vida são coisas que durarão para sempre toda a benção de Deus é conquistada debaixo de graça de oração de jejum aguarde o tempo de Deus Deus tem coisas grandes para você é muito tempo para cavar um poço desse o de Jacó a tradição talmúdica disse que foi 20 anos que ele levou para cavar eu não sei quanto tempo Abraão teria levado Isaac para repaginar esses poços você vai recolher a sua oferta e o seu dismo agora para a casa do Senhor curva a sua cabeça Senhor meu Deus e Pai eu peço uma benção específica e especial para os teus servos que ofertam e que dizimam na tua obra seja com eles e com elas em nome de Jesus é a nossa oração para tua glória e todos digam amém 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 eu eu